Raimundo Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Raimundo, eu te conheço, tu é filho de seu Ambrósio, neto de Dona Dadá Tu é feio igual a morte, és moleque de recado, estás querendo é se mostrar Raimundo Moça linda igual a essa, não é pra qualquer zé bobo, já estou vendo o seu fim Vão levar ela no monza, tu ficar com a mão no bolsa, tomar cana em butiquim Pra te vender esta garota, Raimundo, pois ela é muito legal Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Raimundo Pra te vender esta garota, Raimundo, ela é muito legal Raimundo Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Raimundo Raimundo, eu te conheço, tu é filho de seu Ambrósio, neto de Dona Dadá Tu é feio igual a morte, és moleque de recado, estás querendo é se mostrar Moça linda igual a essa, não é pra qualquer zé bobo, já estou vendo o seu fim Vão levar ela no monza, tu ficar com a mão no bolsa, tomar cana em butiquim Pra te vender esta garota, Raimundo, pois ela é muito legal Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Raimundo Pra te vender esta garota, Raimundo, pois ela é muito legal Raimundo Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Pra te vender esta garota, Raimundo, pois ela é muito legal Ela tem pinta de bis, você de cabrada, peste amansador de animal Raimundo Pra te vender esta garota, Raimundo, pois ela é muito legal